E olha, dia 2 de janeiro tem muita gente voltando para o trabalho depois do recesso de final de ano. Só que em Joinville, quem depende do transporte coletivo já teve que começar 2018 contando as moedinhas. Isso porque a tarifa do transporte coletivo foi reajustada. Um novo aumento agora de R$ 0,30. O valor pago pelo trajeto era de R$ 4,00. Agora passou para R$ 4,30 para quem paga no cartão. Para aqueles que vão pagar em dinheiro, o valor é de R$ 4,65. Esse aumento entrou em vigor hoje e dói no bolso da população. Pelo que subiu o salário mínimo, o aumento foi demais. O último reajuste foi feito no ano passado, em janeiro. A nova tarifa é superior aos valores cobrados em algumas capitais, como Florianópolis, Curitiba e São Paulo. Os moradores de Joinville reclamam do preço para as condições oferecidas pelo transporte. Eu acho que nós devíamos ser um ônibus refrigerado. Falta conforto. Falta conforto para nós que usamos e pagamos bem por isso, por esse serviço.